Olá pessoal aqui do canal, como é que vocês estão? Ignorem, por favor, qualquer coisa que vejam. Só para vos dizer o quê? Que provavelmente o vídeo que era para sair o quê? Porque, sei lá, o vídeo da retrospectiva do ano e tudo mais vai sair muito tarde, percebem? Vai sair muito tarde. Eu não sei quando é que vai sair, sinceramente não sei quando é que vai sair. Acontece que eu... Acontece que eu... Acontece que eu... Acontece que eu... Acontece que eu comprei um computador que é este computador aqui que vocês me estão a ver, que é um computador portátil. Como tudo o que eu tinha era aquele que está ali atrás. Né? Desktop. Hum... E já.